Não adianta, é muito bom a gente inaugurar todo dia a unidade de saúde, é maravilhoso, e eu fico feliz. Mas tem que ter estrutura, tem que ter médico, tem que ter dentista, tem que ter enfermeira para atender o povo. Eu estou aqui com o filho de um amigo meu que já falo esse dia, eu vou citar o nome, o finado João Arquimino, que era do Baneb, quem é da Barreira sabe que eu nasci e fui aqui nessa cidade, no Beco do Guadulho, é médico, está com o CRM na mão. Eu falei com a secretária Gemili, desde o início de abril, vamos dar uma oportunidade a esse rapaz para trabalhar, médico, CRM da Bahia na mão vereadora, sabe o que ela me disse? Vereador, nós temos 50 médicos na filha esperando uma vaga. Senhor presidente, infelizmente, quem gostar de mim gosta do jeito que eu sou, mas não dá para dormir com um barulho desse. senhor presidente, tem gente aí que já pediu exoneração do cargo, porque não aguenta mais a secretária de saúde, porque tiraram um grande homem e tem lá, e é que todo mundo tem vontade de dizer isso. ou não chegou a oportunidade ou não tem coragem. Pediu para sair, senhor presidente, porque ele não aguenta mais, está doente. Eu não vou citar não, mas eu tenho uma lista grande aqui de pessoas, senhor presidente, que está sendo pisado, está sendo massacrado pela secretária de saúde, porque nós tínhamos lá um grande homem, o ex-secretário Melck, que hoje é chefe de gabinete do prefeito, que é um cidadão do coração generoso, um homem de bem, um homem que quando você ligava para ele, ele lhe atendia, quando não podia, lhe dava o retorno, mas hoje estão pisando, senhor presidente, nos funcionários. E isso eu estou dizendo é para o bem do prefeito, é para o bem do nosso grupo político. E vossa excelência, que é o presidente dessa casa, tem que urgentemente marcar uma reunião com o prefeito, porque eu estou pedindo isso, porque eu ainda sou do grupo do prefeitozinho. Eu estou vendo que a coisa está desmoronando. O prefeito é muito trabalhador, mas infelizmente, ele é popular, mas as pessoas que ele coloca, colocar alguns nos carros, sobem num salto, parecendo aquelas meninas quando vai debutar, com salto de 22 centímetros, e aí começa a pisar nas pessoas. Salto de 42 centímetros e 7差is. Somos o governo responsável e 6 centímetros e 16 centímetros. Usos documentos e 6 centímetros e 4 centímetros e 15 centímetros. E aí e depois, atingiremos as pessoas que o artigo falou maravilhoso Astro de 42 centímetros o governo de alta qualidade.